Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom, esses dias eu trouxe uma mensagem aqui no canal, uma mensagem do mentor Chiruki E foi muito legal E hoje eu estava aqui visitando os vídeos antigos do canal E achei um trechinho do audiolivro Nosso Lar Onde a ministra Veneranda, ela fala sobre o pensamento Então eu resolvi compartilhar com vocês mais uma vez Resolvi trazer esse vídeo novamente porque vale a pena a mensagem Então eu vou compartilhar com vocês A ministra Veneranda, ela ganhou uma medalha lá no Nosso Lar Por um milhão de horas de serviço prestado à comunidade É bastante, não é verdade? E a colônia Nosso Lar, ela é a principal colônia do Brasil Ela é a que comanda todos os processos espirituais que se passam no Brasil E a ministra Veneranda trabalhou por lá mais de um milhão de horas Então ela tem uma mensagem para nós hoje E como é um pedaço do audiolivro, eu vou passar aquele mesmo vídeo Que estava aqui no canal há 200 vídeos atrás Tá bom gente? Vamos ouvir Como sempre Não vou aproveitar a nossa reunião para fazer um discurso longo e cansativo Eu venho para conversar com vocês Fazer algumas observações a respeito do pensamento Com certeza encontram-se aqui mesmo na plateia Centenas de companheiros nossos Ainda surpresos por terem encontrado na esfera espiritual Coisas tão parecidas com as que conheciam na Terra Esses irmãos talvez não tenham aprendido que Que o pensamento é a linguagem universal Não foram informados de que a criação mental É quase tudo em nossa vida E por desconhecimento disso Vivem perguntando por que encontraram aqui a habitação Os utensílios Os objetos e a linguagem terrestres Ninguém deve se surpreender com esta realidade Temos vivido enquanto encarnados Dentro de círculos de antagonismo vibratório O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si Mas não se pode esquecer Que somos milhões de almas neste universo Um pouco insubmissas ainda às leis universais Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios Próximos do divino Somos apenas entidades Vivendo nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu De que adianta os grandes instrutores da humanidade encarnada Ensinarem princípios divinos Verdades eternas e profundas Se quando vivemos no planeta Recebemos notícias dessas leis Mas não nos submetemos a elas Não tomamos conhecimento dessas verdades Nem consagramos a elas nossas vidas Por outro lado Será que só por admitir o poder do pensamento Ficaria o homem liberto da inferioridade? Não Impossível Mesmo vivendo um século no corpo físico É tempo demasiadamente curto Para que alguém chegue à condição de cooperador essencialmente divino A educação na Terra informa sobre a força mental Mas em geral, essa força Essa energia É empregada por nós durante milênios e milênios Em criações mentais destrutivas Ou prejudiciais a nós mesmos Cursos de espiritualização Nas diversas escolas religiosas do mundo Formam alunos que muitas vezes agem apenas no terreno verbal Como pode uma pessoa cumprir seu dever só com palavras? A Bíblia ensina que o próprio Senhor da Vida Não se limitou a falar Mas continuou o trabalho na ação Todos sabemos que o pensamento é força essencial Só não admitimos que o tempo todo Desfiamos essa força de maneira viciosa Assim como o homem é obrigado a alimentar os próprios filhos Cada espírito deve manter e nutrir o que sua mente produz Uma ideia criminosa Só pode gerar consequências ruins Um pensamento elevado traz resultados bons Para lembrar um exemplo bem simples A água A água, depois de se elevar às alturas Volta ao solo purificada Transformada em orvalho ou chuva benéfica Mas se for mantida em poçada e cheia de detritos Virá habitação de micróbios destruidores O pensamento é força viva É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos A causa e os efeitos no lar universal Pela mente O homem pode se converter num anjo a caminho do céu Ou num gênio diabólico correndo para o inferno É grande a importância disso Claro que Entre as mentes evoluídas Encarnadas ou desencarnadas É possível um intercâmbio mental que dispensa o uso da palavra O pensamento em si É a base de todas as mensagens silenciosas da ideia Dos maravilhosos planos da intuição Entre os seres de todas as espécies Por esse princípio Um espírito Que tenha vivido exclusivamente Na França, por exemplo Poderá se comunicar no Brasil Pensamento a pensamento Sem o problema do idioma Que nesse caso Será sempre do receptor Mas isso exige afinidade pura E nós não estamos nas esferas de absoluta pureza mental Onde as criaturas têm afinidades entre si Conseguimos nos afinar uns com os outros Em núcleos isolados E somos levados a prosseguir Nas construções transitórias da Terra A fim de regressar aos círculos planetários Com maior bagagem evolutiva Nosso lar Esta cidade espiritual de transição Nada mais é do que uma bênção Concedida a todos nós Por acréscimo de misericórdia Para que alguns poucos Se preparem para a ascensão E para que a maioria volte à Terra Em serviços redentores É necessário compreender A grandiosidade das leis do pensamento E nos submetermos a elas A partir de hoje Belíssima mensagem, não é mesmo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários sugestões Suas opiniões E a gente se vê no próximo Um grande abraço E até mais E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo